Olá pessoal, meu nome é Renato Santini e eu sou a Aline Voros e nós estamos aqui para apresentar mais uma Novidades da Semana. Bom Aline, vamos ao que interessa, vamos começar com um produto maravilhoso. Dois, feminino e masculino, que são as jaquetas, peraí, deixa o feminino comigo, as jaquetas Scarpo. Jaqueta de fibra para aquecimento, né? Fibra sintética, tá gente? Fibra sintética, obrigada. Ela não é de pluma, mas ela tem o mesmo potencial de aquecimento que as jaquetas de pluma. Ela é extremamente leve, super confortável, quentinha e fica super reduzido o volume quando você for transportar, né? No plano da semana, hoje vai ser com Scarpo na mente. Na mente, no corpo, no coração. Exatamente. E tem um detalhe que eu sempre chamo a atenção, tem bolsos. E o melhor de tudo, eu vou levantar para mostrar. Tem bolso invisível. Fica super discreto, viu? Você quase nem vê de tão invisível que é. Sabe uma coisa bem legal, Aline, que a Aspect trouxe? É toda essa linha de montanha e do meio outdoor, sabe? Nesses últimos produtos. Você viu aí o Koblen's, né? O Anorak. O Anorak. Eles trouxeram calça, agora eles trouxeram essas jaquetas de pluma sintética. O gorro térmico. Exato. E assim, eles são produtos com preços intermediários, né? Então você... É acessível ainda, né? Então é bem legal essa linha que a Aspect trouxe agora para o Brasil. Então está aí disponível na loja da Atomontanha. É só clicar aí na descrição e comprar o seu. Uma coisa que é muito legal, que eu vou comentar, é que o fato dos produtos estarem com um preço mais acessível faz com que a gente use esses produtos também no dia a dia. Exato. Com esse conforto necessário. Porque se a gente está numa situação extrema, de frio, por exemplo, se a gente vai para a cidade, esse mesmo produto, claro, de acordo com as camadas e com as condições, você pode usar ele no dia a dia, ele vai te servir tão bem quanto uma necessidade da montanha. Então, versatilidade. Exatamente. Gostamos. É o escarpo da Aspect. Bom, agora continuando o investimento, Aline, por favor. Nossa! Leve em cima, não? Muito leve. Exatamente. E sabe o que é isso? Esse é o TN Salomon Sense Flow. Sense Flow. Exatamente, pessoal. Chegou aqui na loja da montanha. O TN Salomon Sense Flow. Gente, essas cores aqui eu achei maravilhosa. Cara, dá para usar no dia a dia tranquilamente. E dá para usar... Combina. Usava na corrida de montanha. Fácil. Fácil. Ele tem todo um sistema de trava pensado para você usar nos mais diversos terrenos. Ele usa o solado contra a gripe. Então, assim, é bem... Aderente. Aderente. E, assim, se você for dar uma olhada, é o Contagrip MD, que é com maior qualidade ainda do que os convencionais, tá? Ele tem uma intersola bem confortável, né, Aline? A Aline já colocou no pé de uma andadinha ali. Viu que é muito confortável. Muito macio. Super transpirável também. Super transpirável. Porque ele é feito com um tecido 3D, um clássico que está virando agora, né? Já está vindo aí uma tecnologia de 3D. Você vai encontrar diversas marcas. A Salomon trouxe para esse tênis. Ele é bem telado, né? Ele é bem respirável. Tem umas proteções na onde que tem que ter proteção. Então, assim, não é porque é 3D. É um tecido um pouco mais leve. Ele vai ser não resistente. Então, para ir um tênis é feito para você correr com muita leveza, né? Tentando só um peso aproximado de um pé desse é 250 gramas. Mentira. Verdade. Exatamente. Por isso que eu me assustei aquela hora. Quando você me deu o party, é muito leve. É muito leve. E, assim, tem dois detalhes muito legais. O que você pode falar para a gente? Um detalhe é esse acabamento aqui, ó, na... Uma gola, né? No tornozelo. No tornozelo do tênis. Super confortável e faz com que não tenha pontos de atrito. Exatamente. Então, o pessoal, né, que corre, principalmente corrida, que são longas distâncias, né? Um tempo largo, isso aqui ajuda a prevenir bolhas e tal. E não entra areia, ou pozinho, ou poeira, ou o que quer que seja. Ela veste como se fosse uma meia, né? Então, isso é bem legal. O sistema Quick Lace, que a gente já conhece, que eu adoro. E o outro detalhe, qual era? O outro detalhe é que ele é super confortável por dentro. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas ele é muito almofadado por dentro. Então, você coloca e você não sente o tecido do tênis ali. Você sente ele bem confortável mesmo. Comforto. Esse aí, então, é o Senseflow da Salmon. Tá disponível ali na descrição, só clicar, dá uma lida ali, compra o seu, e depois fala pra gente o que você achou. E corre. E corre. Continuando, Renato. Uma coisa bem interessante que chegou é o Trash Dry Sack. Ele não é um simples saco estanque da City Summit, que nunca é tão simples, porque eles são sempre maravilhosos. Cheio de tecnologia. Ou é simples no melhor sentido do termo. Exato. Mas ele é um saco estanque para os dejetos, para lixo. Principalmente, ou também, para os dejetos humanos. E olha que legal, o volume bem reduzido quando vai transportar. Mais leve. Mais leve. Qualidade City Summit no acabamento, na costura, na impermeabilidade, nos detalhes. Tem a alça também, para carregar por fora. Exato. Para se prender em algum lugar, né? Isso. E aí, ele vem com a estrutura na borda, para você... Mais rígida, né? Mais rígida, isso. Para você apoiar a embalagem, o saco plástico, para você colocar os dejetos ou lixo, o que quer que seja, dentro. E depois você troca. E daí, se não suja tudo também, né? Não suja, não faz meleca e é mais fácil de manter. Exatamente. Só levanta a aba aqui. E tira o saco ali. Tira o saco, troca. Coloca de novo e já era. Pronto. Bem prático isso, hein? Você viu que legal? Nossa, muito bom. E vale lembrar que, se você comprar um desse, a gente sabe, porque talvez você não tenha muitos sacos estantes, mas assim, a vantagem de ter um desse, é que ele tem essa função aqui de saco, colocar o saquinho de lixo. De lixo. Mas você também pode tirar o saquinho de lixo e usar como um saco estante normal. Claro. Então, assim, é um saco de 10 litros com mais de uma função. Não só proteger, né? Dar aos seus pertences d'água, ou proteger também sua mochila e outras coisas. Com certeza. Esse é o Trash Drysack. Tá na descrição, né? Da Seat Summit. Tá na descrição. Esse aqui é de 10 litros, tá? E pesa 100 gramas, super leve. Nossa, leve sim. Então, leva, que é leve. Não deixa nada na montanha, traz de volta, levinho, sucesso. Leva porque é leve. Tá na descrição, só comprar o seu, bora lá. E aí tem o momento também em leitura, né, Renato? Tem o momento em leitura. Hoje tem o momento em leitura. Dizem que a leitura move o mundo, né? Move o mundo, move as nossas imaginações também. A gente leva você a lugares que talvez você nunca irá, mas que você terá vontade de ir. Ou várias coisas do gênero, né? São leituras que, na verdade, dão vontade de ir para todos os lugares onde os livros estão dizendo. Então, chegaram quatro títulos diferentes da Editora Extremos. Sim. Dois deles são do Elias Luiz. Exato. E os outros dois, ajuda a gente aí? Vamos lá. Tem o do Rafael Scana Vaca. E da Alessandra Bibas. E da Alessandra Bibas. São todos relacionados ao montanhismo, né? A expedições e trekking bem desafiadores. Exato. Desafiadores no sentido, né, de chegar ao extremo, né, do indivíduo que fez, né? As situações de frio e de medo. E, enfim, as incertezas que o mundo outdoor nos coloca à prova com frequência. E roteiros clássicos, né? Clássicos. Por exemplo, você tem aqui o trekking com o Everest. Tem o tour do Mont Blanc. Exato. Você tem o Kunz Levin aqui. E a... Entre abismos. O Carstens, que é uma pirâmide, que é o ponto extremo lá na Oceania. Aí. Tá vendo, gente? Então, assim, tá pensando em ir pra esses lugares? Ou quer conhecer mais um desses lugares? Tá aqui o livro, né? Editora Extremos. Aqui disponível na Alta Montanha. Só clicar ali na descrição e comprar o seu. Por último, Renato, temos mais uma marca queridinha aqui da loja, de muitos de nós. Que é a Vitória e nós. Que temos o canivete. Skipper, você sabe o que esse canivete tem de potencial? Além do design maravilhoso e lindo e, meu Deus do céu. Camuflado azul marinho? O que ele tem, Renato? Ele tem umas utilidades que em outros canivetes você não encontra. Tem uma específica que a Lina vai achar ali, vai abrir. Achei. Que ele é, assim, aqui dentro as pessoas falam, né? Pra que diabo serve esse negócio? É uma função poética, Renato. É? Nossa, que lindo. É uma função poética. Sério? Sério. Pra que serve? Porque o nome dessa função é desatador de nós. Uau. Ou de manilhas, tá? Então, assim, é uma função... Ela é específica, mas ela é bem funcional. Porque você sempre tá precisando, né? Principalmente você que tá indo pro mundo outdoor, assim. Tá no lado de fora, tá escalando, tá, né? Numa atividade no camping, etc. Então, você sempre precisa de uma ferramenta ali pra fazer uma alavanca, pra tirar um nó ou, né? Outro tipo de costura e etc. Mas, também, esse canivete, ele possui uma lâmina clássica da Viterinox, com um serrilhado. Sim, essa aqui. Isso é sensacional. Com muito cuidado. É que ela tem uma alavanca, assim, secundária, assim que você tem, pra quando você vai... Ah, puta, cadê a faca? Pra descansar com uma laranja, no meio do caminho. Ou comer, almoçar. Almoçar, coitar carne. Canivete. Sim, lâmina, lâmina. Maravilhoso. E, entre outras funções também, abridor de garrafa, saca-rolha, que eu acho sempre importante, pinça, palito. E um detalhezinho, que é bem legal, que é o paracord aqui, né? Esse paracord, pô, é muito importante pra você que, né, o famoso Bushcraft, que o pessoal aí do sobrevidencialismo da vida, né, gostam muito, porque é um item bem prático, bem excelente, e que é muito bom ter por perto, né? Sempre resistente. Exatamente. E, né, ele tem aquele tamanho mais avantajado pra trabalhos já medianos. Então, não é um canivete pequenininho, né, que fica difícil de fazer as coisas. Ele é bem robusto. Tem trava na lâmina, né, você viu na linha de botando aqui abrir, ela não tava conseguindo. Falta de prática. Exatamente. Mas tem uma trava aqui, que daí, pô, vai cortar, ele não vai voltar na tua mão e você não vai perder seu dedo. Segurança e qualidade, Vitor e Nox. Vitor e Nox Skipper, azul navy, azul camuflado. Aqui na descrição, na loja da Montanha. Clica ali e compra o seu. Renato, essas foram as novidades da semana. Maravilhosas novidades. Ótimas novidades. Numa paleta azul. Maravilhosa, né? Maravilhosa, adora. Azul, tênis azul, livros azuis, cadivete azul. Tudo azul, entendeu? Tudo azul. O céu azul. O céu azul. Às vezes, em Curitiba, nem sempre. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar qual desses produtos você quer ter, que você tem ou que gostaria de ter. Ou se tem alguma dúvida sobre eles também. Exatamente. Pode mandar pra gente, quem sabe a gente faça um review pra você. Tá, Maravilhosa? Tá? Se você, além de gostar, quer receber mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever, ativar ali as notificações, clicar no sininho. Também não esqueçam de compartilhar com seus amigos, porque é muito importante pra gente que mais pessoas assistam, porque motiva muito mais a gente a produzir conteúdos como esse. Trazer produtos pra mostrar também, apresentar. Exatamente. E também não se esqueçam que o canal, ele possui muitos outros tipos de conteúdo, tá? Direto vocês vão ver, o Pedro na expedição, o Rafael, o Wilton na montanha, fazendo um review na montanha, onde você pode ver esses produtos que estão aqui, na Novidade da Semana, sendo testados na prática. E também outros vídeos de temas nos mais diversos do mundo. Certo? Aline, então esse foi mais um o quê? Novidades da semana. E semana que vem, tem mais. Até mais.